É isso aí, a gente teve uma parte de Top Rock e agora a gente vai passar para a parte do Futebol. Ainda bem que a gente tem o caminho a seguir, né? E no caso, se fosse falar de Top Rock, a gente fala de todos os fundamentos. A gente não falou só de todos os fundamentos, foi uma metodologia de criação, por exemplo. Então a gente tem aqui um caminho pra seguir, né? É a musicalidade e personalidade da Session. Vamos pegar nele, o que vocês fazem primeiro? Primeiro Top Rock, né? Não, exatamente. Mas para chegar nele, para descer, a gente usa um... Drop. Isso, a gente usa um drop. Qual é o drop quase comum? Acabei de fazer isso. Então a gente vai pensar em uma maneira de fazer um drop diferente. A gente tem vários, tem esse... A gente tem... Terceiro por cinco, sete no round. Entendeu? Vamos fazer assim, vamos fazer três drop. Terceiro por... Terceiro por... Terceiro por cinco, sete, seis, sete, normal. Eu vou fazer um, faz um e faz um. Beleza? Um de vocês. Só para fazer dois, sete. Cinco, sete. Oi? Cinco, sete. Cinco, sete. E faz um Sissi, só para a bandeira. Beleza? Deixa eu falar com a galera de cá. Vamos começando aqui com a parte do... Do Footwork, né? Então... O que eu falei aqui com meus alunos de hoje. Vamos começar com o básico. Para chegar no... Nos fundamentos, né? Que é o Six Step, o Two Step. A gente vai... Fazer o drop. Cada um vai fazer um drop diferente. O Six Step. Só para vocês saberem o diferenciamento do... Do que é descer com o Six Step direto. É... Associação do W.O.B. e do Footwork. Fazer o meu. Fazer o meu. Fazer o meu. Dos... 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 Os... Dos... 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 Bom... O Drop. A juntar do... Topwork para o Footwork. Agora eu quero... Quero dificultar as coisas. Uma criatividade, por exemplo. Vocês têm um drop normal? Estou. Sempre estou. Drop normal. Quero que vocês façam algo no seu pra ir com os amigos, entendeu? É fácil. Algo. Entendeu? Bora lá. O que eu cheio é do mesmo. Pouco na aka côte. Se você está fechando algo no que tem que passar quieto, em casa, cuira a speakers, nós terminamos nächis beding. E aí 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 Antes de chegar no tempo, de novo, na sua frente, se crie a alma de um tempo diferente. E vai lá. Mas não me dê, filho. Vem girando. Tô. Beleza? Embala na cadeia de casa. Vamos... A gente vai fazer um fit walk aqui. A gente vai usar o top 9 pra ir pro fit walk. A gente vai fazer um baby swipe. E um CC pro meu lado. Um CC diferente. Agora vem pra instante de frente. A gente tá com o ceguei aqui. Tem que entrar com o meio de um clima aí. Bora! Então esse vai disso. Amar, vale. Pra poder, pra frente, beleza. Aí a esquerda, vem, chama alguém. Fogo. Um de novo. Um. Um. Um! Um. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele vai fazer um assalto com certeza, para mexer com ele. Ele vai fazer um assalto com certeza, para mexer com certeza, para mexer com certeza, para mexer com certeza, para mexer com certeza. Para mexer com certeza, para mexer com certeza, para mexer com certeza. Para mexer com certeza, para mexer com certeza. Para mexer com certeza, para mexer com certeza. Ele vai fazer uma hélice. É diferente. É diferente. Aí, daí eu continuo, né? Sério? Sim. Mata pequena devoltação. Eu não sei o que quiser. Obrigado. . 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 O que é isso? 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 O que é isso?